Tem mais alguma opinião? Em relação a essa parte que você comentou de que bilionários não tem, são questões probabilísticas tem pouquíssimos bilionários o círculo de contatos deles, geralmente eles vão dar prioridade para mulheres muito atraentes fisicamente Ou herdeiras que também não trabalham Qual a probabilidade de que ele vai escolher uma mulher que seja fisicamente muito sei lá, pega uma distribuição de probabilidade mais ou menos normal que você tem riqueza e aparência física Você tem 2% de mulheres que são com uma beleza acima de certo ponto 3 risos padrão, sei lá, 0,1% de mulher com beleza acima de 3 risos padrão acima da média. E também você tem 0,0 ou 0,1% de probabilidade do cara ser bilionário. Você tem duas probabilidades muito baixas para se combinarem para se encaixar. E além disso, você quer que ela também seja CEO, porque ele não vai priorizar não é uma prioridade para ele, é uma prioridade que ela seja fisicamente muito atraente pelo menos a maior parte dos bilionários Então, como a consequência das escolhas dele meio que ele tem uma facilidade de escolha muito grande pela posição que ele ocupa e pelo interesse das mulheres em pessoas Isso eu discordo de você A mulher do Zuckerberg é top Mas é uma exceção né A mulher da Amazon é top, horrorosa derrotada A mulher do Bill Gates é top, a Melinda derrota Ele separou dela faz um tempo Ela era muito bonita A mulher da Amazon, aquela chinesinha do Zuckerberg já foi muito bonita Mas é uma exceção A mulher do Zuckerberg é exceção Inclusive, tem um documentário que mostra o Elon Musk mais novo Tinha cabelo Então ele teve mais dinheiro e foi reduzindo a qualidade É, porque ele está velho né Comprovou que quando ele era menos rico ele tinha mulher melhor não O Zuckerberg acho que tem um pouco mais, menos de 50 Menos de 50 Mas o cara está quase nos 60 já Pois é Ele está bem conservado né Ele está Não sei se quase ele Mas tem mais de 70 Então assim, os caras pegam umas novinhas pelo menos né Pelo menos não pegam a mulher da idade dele Pega umas novinhas Não sei É, o Jeff Bezos acho que a mulher dele tem menos de 50 E ele tem 70 e pouco É, mas no lugar dele ele podia pegar um de 20 se ele quisesse né Tipo, Leonardo DiCaprio Esse é magnato hein Leonardo DiCaprio a mulher faz 25 anos e ele manda embora Eu tenho um amigo italiano Todas Todas namoradas Eu tenho um brother italiano que diz que a qualidade do sexo é proporcional à soma das idades Então se uma idade começa a aumentar tem que reduzir a do outro né As ideias Manda aí, manda aí O que mais aí Trezo então Antes de... Vou começar a ler aqui a pauta do Windenburg Vá, mete bronca aí Ah, então tá bom, vou ler aqui Vamos pro... A minha última pauta era essa A última coisa que eu queria ouvir a opinião do Windenburg é Tem um negócio do Drex Não sei se eu vou falar Tem um Pix que começou a ser a desmaterialização do dinheiro pra gente E tem um Drex que é a desmaterialização de dinheiro entre bancos E tem um roadmap do governo no próprio site do Banco Central Que prevê que vai começar a tirar dinheiro físico de circulação E no final de 2017 Daqui a 3 anos Não tem mais cédulas de circulação A lavagem de dinheiro vai ficar muito mais difícil Muito mais difícil O pessoal aceita Comprar droga no Pix e tal Porque tem um processo de transformação em dinheiro físico O cara comprar essa cama de cocaína O cara aceita apostar no jogo do bicho no Pix Mas você não tem como receber 5, 6 milhões de jogos do bicho no Pix Se você receber Se você não toca no dinheiro Você recebe processo no resto da vida, não é isso? Como é que o senhor acredita que as atividades negras e cinzas vão continuar acontecendo nesse país? A gente vai usar dólar físico ou criptomoeda daqui a 3 ou 4 anos? 3 ou 4 anos não Daqui a 3 anos que não tiver mais dinheiro físico É, independentemente de ser criptomoeda Vai ser algum mecanismo no mínimo muito similar à criptomoeda Porque você tem que ter uma privacidade nessa transação Então, não sei se exatamente as próprias criptomoedas Ou dólar físico Ou se especial a Bitcoin Ou dólar físico É, acho que dólar físico Mas assim, em quantidades grandes Criptomoeda você tem um negocinho Você pode ter bilhões dentro daquele dispositivo Agora, dólar físico é que você vai transportar bilhões Fisicamente você tem uma limitação Dólar, ouro, qualquer instrumento financeiro que você tenha uma assistência física Que não seja digital, um código que determina o valor Não é tão transportável É, exatamente Perde portabilidade no processo Então, acho que criptomoedas é uma ideia extremamente interessante Sempre... Pessoal, o público da América Eu sempre falo que eu não gosto de... Eu adoro Bitcoin Não é que eu não gosto Eu adoro Bitcoin Só que tem várias restrições Mas o fundo lá opera só Forex, né? Isso precisa não operar ativos Eurodólar, só Eurodólar Só Eurodólar Eurodólar, só Forex Eurodólar, é Só Eurodólar Não tem opções, tem porra nenhuma Tem possibilidade Dá pra operar Dá pra treinar pra operar Inclusive na Bovespa Só que a tecnologia até um... Nos anos mais a gente ainda daria Mas teria que fazer uma adaptação E tá daí pra operar também na Bovespa Na Bovespa Saturno V, não é isso? É, Saturno V Daria pra operar também em outras bolsas Mas o foco principal Que Eurodólar foi... Quando foi os primeiros testes De 2007 a 2010, mais ou menos Os primeiros testes mostraram Que os melhores resultados eram em Eurodólar É, porque tem mais histórico Mais estabilidade, né? É, tem mais liquidez Liquidez muito maior Não tem tanta intervenção Não tem tanta... Alguns também... O do Forex não tem muita intervenção Nas majors, né? Menos chinês Chinês tem a major, né? É, chinês já não... Naquela época eu comecei... A China não tava tão grande A bolsa da China quando tá agora Então o Xangai era bem menor, né? O iene já tava grande Mas a China ainda não É porque já teve... Não é de mercado Não é que é alguma coisa que o governo fez, né? A maior oscilação que teve Foi no Eurofranco Suíço em 2015 15 de janeiro de 2015 Teve uma oscilação gigantesca No Eurofranco Suíço pra baixo, né? Teve uma queda de uns 40% Você perdeu dinheiro? Onde que tava tocando nisso? A gente... Foi um período que várias coisas Teve 75 corretoras que quebraram Um dia um dia pro outro Quebraram quatro A gente perdeu 4% em algumas contas E... Mas você tava exposto a... Não tava em Eurofranco Suíço Tava em Eurodólar Mas ele movimentou também Você perdeu porque você tinha dinheiro Em corretora que se fodeu Foi estopado, algumas operações foram estopadas Sim Deu uns 4% de... Ah, então teve... Rebeirou também no dólar É, o que foi positivo pra gente Porque várias corretoras perderam a FxCM Que tinha uma corretora que tinha 300 mil Uma das maiores dos Estados Unidos Perdeu mais de 350% do capital social Quer dizer, ela faliu e ainda ficou devendo Tava alavancada Foi muito rápido o processo Foi questão de alguns segundos, né? Foi a declaração do presidente do Banco da Suíça E foi... Ele não... Aí que tá É uma coisa que eles costumam... Caramba, 350%? É, perdeu porque tava alavancada Ficou devendo tudo Ficou devendo e teve que ser vendido E na venda ele teve que usar tudo Pra pagar o que tava devendo, né? Então foi... Isso foi uma das corretoras Teve várias que quebraram Teve 75 corretoras Das que eu tomei conhecimento Na época que quebraram E essa foi um dos piores casos Porque era uma das maiores corretoras Dos Estados Unidos E a perda foi gigantesca, né? Era uma corretora realmente grande Famosa e tal E... Isso... Essa questão de perder mais Do que o valor do capital É muito comum na bolsa, né? Na bolsa é bastante... O... Tem um rapaz do mercado Que ele... Dos anos 70 Ele cresceu muito rápido Ele subiu de praticamente zero Tipo, sei lá 10 mil dólares Subiu pra quase 8 milhões de dólares Em alguns meses Depois ele caiu E perdeu tudo Teve que vender imóveis Vender quadros De obras de arte Pra tentar cobrir As perdas que ele sofreu Então, quer dizer Tem possibilidade de perder Mais do que tudo, né? É o Mike Batista Na hora que... Inclusive as empresas... Perdeu tudo, né? Foi quase, né? Foi quase, foi quase... Inclusive essa situação Do cara ter um patrimônio negativo E continuar operando Isso gera um risco moral Um moral hazard Porque vamos dizer Que você tem dívidas Mesmo não vencidas Maiores do que seu caixa E sua expectativa De fluxo de caixa futuro Vale a pena pegar Todo aquele dinheiro ali E apostar numa loteria? Você já vai se foder De qualquer maneira? É, pelo menos você tenta... Então, vale a pena Você destruir Eventual pagamento De credores Assumindo riscos irracionais Com VPL negativo, né? O GWC, né? Você tá com controle do dinheiro Se ele não explodir Você vai perder tudo Porra, compra de bilhete Você vai avancar sendo, né? O GWC Acho que foi que aconteceu isso, né? Foi... Tava perdendo... Tava perdendo 90% Aumentaram a alavancagem Pra tentar recuperar É tudo ou nada, meu irmão Perdido por 1, perdido por 10, não é isso? Perorou a situação É, porra, é isso aí Abenção É, porra, é isso aí